Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também não vale a pena Viver correndo atrás De que não nos dá valor Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Você sai de camada, Luciano Vem cantar comigo essa música Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Eu sei que não é fácil Eu sei que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê 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 Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Não chora Não chora Chora não, bebê